Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tipo, eu tô demorando muito. Calma que o pessoal tá meio bugado. Eu sei que eu tô demorando muito pra postar vídeos, mas é porque eu tô sem tempo, estudo, é muito trabalho. Terceiro ano é uma correria, cara. E olha que... Acho que eu nem tô estudando pra nada. No caso, o Enem. Na verdade eu tô estudando, mas muito pouco pro que eu tenho que estudar, né? Mas agora, assim, esse mês agora que já tá chegando o Enem, eu tô dando mais uma reforçada pra conseguir passar pelo menos, né? E ir pra uma faculdade, senão minha mãe me mata. Aí eu nem não entro pra faculdade e não fico viva. Brincadeira. Eu vou mostrar minhas pastas de desenhos que eu fiz ontem. Tava sem internet aí, eu resolvi desenhar um pouco. Um pouco não, fiz bastante desenho e... Eu vou mostrar pra vocês minhas pastas, meus desenhos, tipo, de muito tempo atrás. Não tem de muito, muito tempo atrás, mas tem alguns que eu fiz. Ok, eu não sei se vocês entenderam que eu tô meio bugada. Tá, aqui é o começo, cheio de cavalos. Isso aqui era pra... Esse portfólio era pra um trabalho de história no primeiro ano. Só que o professor tirou da cabeça essa ideia de usar portfólio, aí eu peguei e botei meus desenhos. Esse foi um dos primeiros que eu desenhei, que eu lembro, né? Eu, na maioria, não coloquei data. Mas tem uns que já vem com data e eu lembrei, né? Porque são mesmo folhas de caderno e tudo aí eu coloquei. Aqui começam em 2013. Deixa eu mostrar vocês direitinho. Eu não lembro de que cavalo é esse. Eu acho que eu não me empenhei em nenhum cavalo. Esse daqui é a Safira. Meu Deus, com o azul preto, nada. Esse aqui é a Safira. Aqui tem um postrinho aleatório. Tá, 2013. Quando for pra 2014 eu falo. Mais cavalos. Essa sombra tá uma chatice também. Essa sombra aqui, ó. Uma cela. Esse aqui era pra ser o... Nobreiro. Não sei se vocês lembram dele. É um cavalo preto que eu mostrei direto no canal. Filho da Flica. Esse aqui é um cavalo que, tipo, muita gente falava. Nossa, é um cavalo vermelho. Mas eu não tinha outra cor e... É a lazão que se fala, né? Que é um cavalo queimado. Sei lá. Tô falando baixo porque tem gente ali. Aqui é o mesmo potrinho de antes. E outro cavalinho. Muito bonitinho, velho. Aqui também foi em 2014. Deixa eu ver. É, foi em 2014. Vamos passando os cavalos. Só pra vocês darem uma passada. Porque eu já mostrei uma vez no canal isso. Tá, deixa eu ver se eu acho. Esse aqui é uma capa de caderno que eu desenhei. Cavalo saltando. Esse aqui tem a data certinha que eu coloquei no dia. Não ficou tão bonitinho, mas... Ah, sei lá. Esse aqui tá um cavalo botando a pata na água. Eu também coloquei a data. 2015. Padré. Esse aqui é o padré. Eu pausei um pouquinho e falei de novo porque minha mãe tava gritando aqui. Com o pedreiro. A gente tá construindo mais. Meu quarto vai ficar enorme. Eba. Mais vídeos, mais qualidades. Mentira, nada. Não sei brincando, gente. Eu nem sei o que eu falei agora. Tá. Esse aqui eu me inspirei na Stephanie. Meu Deus. Com saudade. Eu tô da Stephanie. Eu converso de vez em quando com ela. Mas não é, tipo... Sei lá, gente. A gente é amiga mesmo. A gente continua amiga. Tá. Eu me inspirei no cavalo dela. Só que não pintei da mesma cor porque... Por que não, né? Porque eu falava alguma coisa no canal. Ah, eu amo a Stephanie. Ah, você está copiando a Stephanie porque a gente também ama ela e você não pode amar ela. Era tipo assim. Antigamente. Eu não sei o que eu fiz agora. Mas tava de cabeça pra baixo. Não tá certo. Tem uma da luz enorme. Esse aqui eu também coloquei a data. 2015. 12 de 5 de 2015. Sai. Esse aqui não, mas é em 2015. Fica da folha. Esse aqui eu coloquei. Não. 2015. Esse aqui era a Princesa Safira. Só que ela tá aqui meio com um beijo enorme. É a beijo que fala. Sei lá. Esse aqui tá com a data. Porque eu só coloquei com a caneta preta. Esse aqui tá de lápis, então eu botei no dia. Foi bonitinho esse. Não acredito que foi eu que fiz. Esse aqui eu tava de bobeira na aula e resolvi fazer um... Por mais um... Freezer, sei lá. Esse aqui eu também não coloquei a data. Nem esse tem uns meninos jotas gritando. Desculpa, meninos. Se vocês veem meus vídeos na seção de jotas. Parem de gritar. Boa. Essa aqui é a estrela. Tão bonitinha. Meu Deus. Esse aqui eu fiz pra um concurso de uma vez. Foi. Foi da... João Alfonso, meu filho. Sei lá. Eu não lembro. Esse aqui eu também coloquei a data. Ficou muito bonitinho. Eu acho que é uma égua que eu vi uma vez. Eu não tenho certeza. Mas eu não ia fazer um cavalo tão bonito assim. Sei lá, gente. Talvez sim. Tá. Aqui é 2016. 2017 eu não fiz nenhum. Que eu me lembre. E começamos em 2018 com os animes, né? Esse aqui é o Itachi de Naruto. Aquele lindo. Hinata. Naruto. Como sempre. Ai, meu Deus. Eu amo o Naruto. Meu Deus. Fica com o meu. Mentira, gente. Tô brincando. Esse aqui é de um anime que eu não lembro de onde. Mas a saia dela era pra tá aqui. Mas aí veio aqui, entendeu? Porque rouca danada. Aí ficou meio que ela tá gorda aqui e magra aqui. Mas eu deixei esse desenho assim mesmo. Essa aqui é uma música. E eu vou ter uma pessoa chorando porque essa música é triste. Não olhem aqui porque tem alguma coisa dela aparecendo. Brincos. Daqui pra cá são todos de 2018, claro. Porque 2019 ainda não chegou a Janine. Sou inteligente. Eu não sei se vocês já viram alguém. Já viu o Tokyo Ghoul. Mas se já viu, converse comigo. Eu quero ser amigo de você. Ou de vocês. Porque eu amo esse anime. Pra mim é vida. Depois de Pokémon, né? Olha o Kakashi, gente. Que bonitinho. Esse aqui é um jutsuji de invocação. Eu acho que o pessoal que não entende disso vai falar o que essa menina tá falando. Mas, enfim. Deixa eu ficar quieto um pouquinho, né? Esse aqui é do... É de um anime de terror, eu acho. É, né? Nossa, eu tô perguntando pra ninguém, né, Janine? Parabéns. Não que vocês sejam ninguém, gente. Mas vocês não vão responder agora na hora. Então eu não sei. Que anime é? Não sei, não sei. É a Sakura... Essa aqui... Era uma pessoa tirando a roupa. Mas todo mundo fala pra mim que não tem sentido esse desenho. Mas, gente. É a parte da frente da calça. Aqui é a barriga dela. Sem o umbigo. Porque o umbigo tá aqui. E ela tirando a roupa. E dá pra aparecer o sutiã dela aqui. Não entendo porque vocês não entendem esse desenho, povo. Meu Deus. Tá, Sakura. A Misty, ela ficou horrível. Esse aqui é o Tucker P, eu acho. Que fala. Eu tenho que lembrar o nome do Pokémon. Esse aqui ficou muito estranho. É uma menina pensando na vida. Esse aqui ficou mais estranho ainda. Desculpa o... Gente, desculpa o negócio. A sombra. O negócio. Tá, leiam isso aqui. Que é muito legal. É, vocês podem pausar o vídeo. Não sei por que que eu fiquei quieta. Eu tava lendo. É de Tokyo Ghoul He. Que é o... A terceira temporada. Esse aqui é o... Meu Deus. Eu sempre esqueço seu nome. Desculpa, moço. Menino. Que queria ser uma nuvem. Esse aqui era de uma história japonesa que eu lia. Eu tirei print. De um gato negro enorme. Uma menininha. Uma estudante. É muito linda essa história. Mas eu não lembro, velho. Faz um tempinho que eu li. Esse aqui é um casalzinho bonitinho. Não sei por que eles estavam chorando. Porque eu não lembro. É, meu pai chegou e ignora o barulho de carro. Caminhão, sei lá. Tem um caminho no cabelo dela. Mas é a estrada, tá bom? Me brinco, gente. É porque eu sou idiota. E eu esqueci de juntar as partes ali. Esse aqui ficou tão bonitinho. Esse aqui é... Não era pra ter isso. Parece a cara de um cavalo. Mas, ok. Ficou legal o resto. Uma sereia. E o desenho é pra estar assim. Assim. Ela, tipo, mergulhando, sabe? Porque não tem como a água estar de cabeça pra baixo, né? Né? Essa aqui também ficou bonitinha, cara. Não ficou feia, não. Minhas canetas pretas acabam muito rápido. Porque eu gasto muito elas. Esse tá chorando. Coitado. Parece erro da vida. E soltou aqui. Meu Deus, soltou. Voltou. Crianças não vejam isso. São duas pessoas. Me dá um beijinho de despedida. Olha o caneta que tem, gente. Meu Deus. Sou muito boba, né? Meu Deus. Me liga pra mim, gente. Aqui tá mais escuro do que aqui. Porque tá, tipo, pegando a sombra dele, tá? Não fui porque eu esqueci de pintar, não. Ok? Essa mina deu trabalho e ficou horrível. E ela deu trabalho. E eu esqueci de pintar ela. Agora que eu vi. Porque ela tá pálida. Parece que morreu. Esse aqui ficou muito bonitinho. Esse aqui é o Boruto. Com a... O... Al... 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 Ai, esqueci o nome disso aqui. E o negócio do Itachi. Essas coisas aqui são do Itachi. Que eu tô usando. Esse aqui era pra ser uma estrela, tá bom? Parece um dente. Mas é uma estrela. Era pra ser. Essa aqui é... Eu não sei se vocês já viram o seu nome. Your Name. Kimi no Nawa. Eu acho que é o nome do anime. É um filme. Que é um... É um anime. Isso aqui é um filme. É muito lindo. Mas aqui o queixo dela ficou enorme, tá? Por isso que ela tá assim com essa cara de tocho. Olha, aqui são os dois irmãos. Irmãos. É, eu acho que... Pra mim é... São irmãos, né? Irmões. Nossa. São irmãos. Tá. Aqui são eles jovens. Aqui são eles adolescentes mais ou menos. E aqui é quando ele morre, né? Infelizmente o Neji morre, gente. Spoilers. Pra quem nunca viu o Naruto. É... Eu falei que era a Hinata, mas é a Sakura, gente. Olha. Esse aqui é o... Escordo. Tô brincando. Aquele ali é o Charizard, gente. Esse aqui é o Meliodas. Sei lá. Eu nunca vi na Latice do Otazai. Então eu acho que é isso. Aí eu tava sem nada pra fazer nesse desenho. E resolvi fazer esse cavalo e uma forma geométrica. Porque eu tava na aula de matemática. O professor me dá um ponto porque eu fiz isso aqui, ó. Deu trabalho, tá bom? Eu nem prestei atenção nessa matéria. Mentira. Fiz assim. Esse aqui ficou muito bonitinho. Minhas amigas falaram que eles estavam comendo uma pedra. Não sei porquê. Porque esse aqui é um pão lá do Japão, sabe? Tem formaços estranhos. E ele tava super bonitinho. Super bonitinho. Eu adorei esse desenho. Esse aqui é o Yato. Pra quem já viu o Noragami. Eu amo esse anime. Eu já vi mais de cinco vezes. Farytale. Esse aqui é o Nats. Do cabelo rosa. Essa aqui é de... Shinjekinokyojin. Sei lá. Eu acho que é... É. É ela mesmo. Não dá pra ver porque tá de lápis. Mas é essa mina aqui. Essa aqui não saiu de nenhum anime. Eu acho. Porque eu não conheço. Se é de algum anime, eu não conheço o anime. Aqui é o Naruto desde ele crencinha. Bem crencinha. Antes dele ganhar esse negócio aqui que eu sempre esqueço. Ele já tá mais... Sei lá. Se é adulto. Adolescente. E aqui quando ele virou o Hokage. Esse aqui é o Naruto. Ficou muito bonitinho. Ah. Aqui. Finalmente desenhei um cavalo. Né, gente? Depois de um tempão. E foi ontem. É... Esse aqui foi no dia 28. Esse aqui foi ontem. Esse aqui foi ontem. Dia 1. Esse aqui que é a Regine Lopes. Foi ontem. Esse aqui tá um dragão. Mas desculpa, Regine. Você é linda. Ficou cuidado. Foi ontem. Foi ontem.